Camila de Lucas se revolta com algumas críticas e acabou resolvendo citar novamente o cantor Rodolfo da dupla Isaia Rodolfo Essa daí tá precisando de mídia né véi, roda a vinheta aí A outra é bonito, bom eu sou o Guilherme Bento e vocês aqui no canal TV né, o sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bora, a gente vai deixando aí do não like aí, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo, se inscreve no canal aí também, segue a gente lá no Instagram Vocês sabem que aqui é um canal que a gente fala sobre tudo, polêmica, curiosidade, notícias e tudo mais Também tem alguns resenhandos né, que é análise de alguns lançamentos aí do mercado sertanejo, a gente fez análise do Henrique Juliana Se você não viu, eu vou colocar aqui no card, ficou muito massa essas novas guias do Henrique Juliana, a gente comentou um pouquinho, confere lá Bom turma, a assumida da Camila de Lucas, ela é ex-BBB digital influencer, quem lembra né, ela participou do Big Brother Brasil Junto com o cantor Rodolfo da dupla Israel e Rodolfo E lá dentro do programa, vocês lembram que aconteceu aquela polêmica, aquele mimimi né, perante o Rodolfo Onde ele fez uma brincadeira com o cabelo do João Aquilo fez lá dentro principalmente o João e a Camila ficarem loucos com o Rodolfo Surtaram ali com o Rodolfo, que fora também, muita gente acabou pegando no pé do Rodolfo Porém, isso aí passou né, acabou tudo isso ficando lá no programa O Rodolfo vem fazendo um trabalho muito importante aqui fora, fazendo várias participações em lives Vários feats interessantes O Rodolfo está fazendo um sucesso com a marca evidente né, após a participação da live lá no Safadão A marca evidente, a música está sendo entre as mais ouvidas do Brasil depois de 11 anos E outros participantes do programa também vêm fazendo uma mídia muito interessante Como o Gil do Vigor, como a Juliette, que está fazendo um trabalho sensacional Principalmente aí, participando, fazendo feats aí com cantores do forró, do sertanejo Agora ela vai participar da live do Xande Aviel no Sabadão E a Camila de Lucas, ela está um pouquinho apagada né, então ela precisa um pouquinho de mídia E o que que ela fez? Tudo começou quando ela postou estes stories aqui Tais de visual novo Gente, eu gosto muito de ficar de cabelo cachoado ou crespo Eu tava usando direto, aí eu resolvi botar essa lace aqui Fiz um leve iluminado, tava com uma peruca bem parecida com essa Que eu levei pro BBB e não usei E aí resolvi deixar e usar ela assim um pouquinho Ó, tá vendo? Meu cabelo gente, ele tá já enorme E aí como eu tô nessa transição Ele fica aqui embaixo da lace bem trançadinho Ó, e aí eu fui lá colocar hoje e olha como fica bem, bem, bem baixinho Onde ela mostra que ela acabou trocando né, fazendo uma mudança no seu cabelo ali e tudo mais E o Instagram Gossip do Dia mostrou esta alteração da Camila E muita gente acabou criticando a Camila porque ela, segundo ela, tá fazendo transição capilar E aí ela acabou pintando o cabelo, fazendo esses trecos aí no cabelo que eu nem sei o que que é E muita gente acabou criticando a Camila de Lucas porque ela disse por um lado que ela tá fazendo a transição capilar Porém de outro lado ela tá pintando o cabelo de loiro, analisando o cabelo e tudo mais, enfim E aí nos comentários dessa publicação lá do Gossip do Dia A Camila de Lucas, ela deu uma mini surtadinha ali E acabou até citando o Rodolfo E citando que as pessoas tem que ir criticar é o Rodolfo, não a Camila de Lucas Vamos ver o que que ela comentou Ela comentou assim Oi gente, vim explicar porque as pessoas são burras e não entendem e não estudam Ela já começa daquela forma humilde de ser Transição capilar leva tempo, demora O cabelo fica anos pra crescer Eu resolvi deixar meu cabelo natural e mesmo com química já usava lace Porque a mulher pode e deve usar o cabelo que ela quiser Eu nem sei o que é esse trem de lace, nem quero saber, enfim Liso, cacheado, crespo, ondulado E mesmo encerrando a minha transição vou continuar fazendo o que eu quero Minha fala com o Rodolfo foi reclamando Porque é cansativo ver as pessoas criticando ou zoando quem tem o cabelo crespo Ao invés de... aqui que ela cita, né Ao invés de brigar comigo que defendi um tipo de cabelo Vocês devem ir lá reclamar com quem tá propagando preconceito Então tá incitando as pessoas aí, criticar novamente o Rodolfo Pelo amor de Deus, o Rodolfo tá quieto na dele Não é possível, o cara falou merda Eu critiquei e defendi as mulheres que escolhem ter esse tipo de cabelo E vocês vêm reclamar de mim? PQP Tá faltando mídia aí pra você, né? Quer usar o Rodolfo? Sempre quando ela estiver apagada ela vai usar o Rodolfo Como um meio ali, né? De ganhar mídia Enquanto isso o Rodolfo está tranquilinho na dele Ele acabou participando aí da última live com o Wesley Safadão A Juliette também participou Inclusive um grande momento ali da live do Safadão Foi quando o Rodolfo, o Israel Rodolfo, né? O Israel também estava lá Participou ali, né? Fez um feat na live do Safadão Com a Juliette cantando a música Marca Evidente Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Eu vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Porque eu quero Você 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 Uhul Pensa na raiada do Safadão, legal Mas já chega assim não dá Desculpa, amor Vou te deixar Bora Sei que vai me... Foi muito legal esse momento Depois a Juliette acabou dando um presente Pro Rodolfo Um cacto muito bonitinho Inclusive ele gravou alguns stories Muito legais E aí é que a gente vê, né? Um tipo de pessoa Como a Juliette e o Rodolfo Que querem apenas trabalhar E há uma outra que está apagada E precisa relembrar alguns acontecimentos Do Big Brother Brasil Pra voltar pra mídia, não é verdade? Eu quero saber a opinião de vocês Comentem aí abaixo Se inscrevem no canal E hoje vai sair mais um vídeo pra vocês Porque ontem O Benedito do meu cartão de memória Não quis funcionar Então eu estou lançando dois vídeos pra vocês Nesta quarta-feira Então é isso, turma Tchau, obrigado por apertar no botãozinho vermelho E foi um forte abraço aí pra Camila de Lucas Ela tá precisando de mídia Tô dando um pouquinho pra ela aqui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau